Você quer parar de ouvir conselhos que não prestam? Medita na Palavra do Senhor. Você quer parar de ouvir conselhos de pessoas que estão atrapalhando a sua vida? Medita na Palavra do Senhor. Você quer parar de seguir por caminhos que você tem se machucado? Você quer proteger o seu caminho de feridas? Medita na Palavra do Senhor. Medita na Lei do Senhor. Você quer parar de se unir com pessoas que só atrapalham a sua vida? Você quer parar de se unir com pessoas que prejudicam, torna a sua vida mais pesada, te afastam de Deus? O texto fala, medita. Medita na instrução do Senhor. Medita na Sua Palavra. Ouvir os conselhos de Deus é o primeiro passo para andarmos no caminho de Deus. E um dia nos assentarmos com Deus e viver a eternidade com Ele. O primeiro passo é ouvir o conselho de Deus. O segundo passo é ouvir o conselho de Deus.